Gastronomia na Steak Store em Ribeirão Preto e a dica hoje é com o Carpaccio. Primeiramente nós vamos falar de um Carpaccio Premium de Angus. Esse Carpaccio que tem um sabor único. Pra você que vai receber em casa, é uma excelente dica. Tanto pro aperitivo, como se você for fazer um jantar ou um almoço, como entrada. O Carpaccio é sempre muito bem-vindo. A Steak Store traz o Carpaccio numa carne super premiada em Angus. Ele é gourmet e extremamente diferenciado. E pra facilitar a sua vida, o molho de alcaparras, o molho Carpaccio que a Steak Store traz. Enfim, colocou o Carpaccio, colocou o molho, é só jogar um parmesão por cima e pronto. finalizado a sua entrada do almoço ou jantar ou o seu aperitivo. E mais, a Steak Store tem uma variedade enorme de carnes gourmets pra você levar pra casa e viver a experiência de chef na sua cozinha. Steak Store em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 2181, pra você. E mais, a Steak Store em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 2181, pra você levar 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 pra você levar